Música A Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública para debater sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte de passageiros. A audiência foi de casa lotada com representantes de instituições ligadas ao transporte de passageiros e turismo, membros do Poder Executivo e trabalhadores das categorias envolvidas. O projeto de lei número 36 de 2018 foi encaminhado pelo Poder Executivo e já passou por várias reuniões na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Entre as principais discussões, as exigências e também as restrições que seriam cobradas dos motoristas que desejam atuar no município de Foz do Iguaçu. A audiência pública foi convocada pelas comissões reunidas, tendo em vista a importância do tema para a mobilidade urbana em Foz e tem como principal objetivo trazer total transparência e ouvir todas as opiniões e visões sobre o assunto para auxiliar na elaboração do parecer. A apresentação do projeto foi feita pelo diretor superintendente do Foz Trans. Foram consideradas duas leis já existentes no município de Foz do Iguaçu, a lei do transporte por táxi e a lei do turismo, junto com leis de transporte por aplicativo de Porto Alegre e Curitiba. Então o que a gente buscou foi fazer uma compilação de normas que tratassem do assunto, para tratar todos de forma igual. Então todas aquelas taxas que o taxista paga para a Foz do Iguaçu, o transportador por aplicativo também deverá pagar no nosso projeto apresentado para a Câmara Municipal. Entre as sugestões apresentadas pelo Foz Trans para regulamentar o serviço prestado por meio das plataformas, estão os seguintes pontos. O veículo utilizado deve ter no máximo 8 anos, 4 portas, não pode ser de pessoa jurídica, ser licenciado e emplacado em Foz e com capacidade máxima para 7 passageiros. Após aprovação na vistoria, o veículo utilizado pela plataforma receberá um selo de identificação. A empresa contratada deverá apresentar a lista dos motoristas. Os motoristas devem ser residentes em Foz e passar por capacitação. Também é necessário fazer exame toxicológico, apresentar atestado de antecedentes criminais e ser inscrito na Secretaria da Fazenda para pagar o ISS, QN e INSS. Fica proibida a criação de pontos. E a fiscalização competirá ao Foz Trans, sendo que a vistoria só poderá ser feita após a plataforma indicar os motoristas. Alguma das falas que foram faladas aqui pelos motoristas de outros segmentos é que a intenção deles é dificultar. Então, se essa é a proposta dessa PL, dificultar, eu acho que seria injusto conosco. Nós queremos que a Casa da Lei entenda que não estamos nem para dificultar e nem para minimizar, mas que seja aplicado aquilo que é de direito, tanto para os motoristas, quanto para os usuários e pelo poder público, que é aquilo que a gente quer fazer. A gente quer contribuir também. Eu acho que foi importante, eu acho que a audiência pública serve para isso mesmo, para que todos tenham a oportunidade de expor os pontos de vista e a partir daí existe um trabalho dentro das comissões para que realmente essa lei seja finalizada e vá para aprovação, que é o intuito nosso, que realmente seja aprovada essa lei e todos possam trabalhar dentro de uma regulamentação. Após audiência pública, o relator do projeto, Serino Fertrin, juntamente com as comissões reunidas, será o responsável pela elaboração do parecer, que voltará ao plenário para ser lido e em sessão posterior, discutido e votado. Para que possamos realmente dar o direito de participação, direito de defesa contraditório, uma coisa é muito clara, todos os lados, tanto do aplicativo que está chegando, como também dos taxistas, mototaxistas, transporte e turismo, escolar, todos anseiam pela regulamentação da lei, que possa realmente regulamentar e passar a cada um a assumir o seu compromisso e também honrar com os seus compromissos de pagamento dos seus impostos de forma regular e que sejam realmente fiscalizados e acompanhados pelo órgão competente que é o FOSTRANS.